Mas a gente nunca tinha colocado ela num disco físico Então agora ela entrou Junto com mais quatro faixas Todas inéditas Esse disco conta com algumas participações muito legais E conta com a produção De três caras que Eu sou muito fã Que são o Fábio Rataca Fábio Gomes e Fabrício Miguel São três grandes produtores Musicais Que já trabalharam com muita gente Então foi uma felicidade que essa canção trouxe pra gente E até hoje Ela tem sido muito bem aceita E ela é mais ou menos assim Se tem história de amor dá certo Quando a gente quer viver a dois é fácil acontecer Cada segundo do teu lado serve pra me convencer Pra ser feliz é só querer Oh 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 A estação meu trem ficou parado E a fumaça que só se faz de neblina E traz o cheiro da menina que vem E nebria Quando ela passa eu sinto Seu perfume que embriaga Feito chá de canela Vontade de ficar assim Jantar a luz de velas Linda como o pôr do sol Na minha janela Já criou raiz em mim Flor de primavera Flor de primavera E ser essa pessoa que merece me acelerar Por quem eu faço da distância Uma medida exata De qualquer espinho Te protejo do veneno E o mundo só é grande Meu bem Pra quem pensar pequeno Rua E essa distância Ânsia de se aproximar Pra nossa dança Me espera pra ser teu par Seu perfume que embriaga Feito chá de canela Vontade de ficar assim Jantar a luz de velas Linda como o pôr do sol Na minha janela Criou raiz em mim Flor de primavera Flor de primavera Flor de primavera Flor de primavera Quis ser ponte pra atravessar Caminho pra chegar Flor de primavera Flor de primavera Flor de primavera Mesmo assim Pros meus sonhos Você dá asas E me ensina a voar Pode vir Traz todos teus Obrigado.